15 de dezembro, 2012, Osmar Santos comanda o programa Vida Saudável. Haverá um reality show com uma equipe multidisciplinar orientando duas pessoas que estão num grau de obesidade elevado. Não percam dia 15 de dezembro às 14h30 do programa Vida Saudável com Osmar Santos. Esta equipe vai orientar os dois e passo a passo mostrar o que aconteceu realmente com Osmar Santos, que pesava quase 140 quilos, mudou os hábitos. Este ano é a nona São Silvestre que eu participo, portanto o programa Vida Saudável no canal 9 da NET vai fazer a diferença. E Joiville, não percam 15 de dezembro com Osmar Santos, o programa Vida Saudável.